Eu instalei um mod que me deixa ficar pequeno e quebrar só um pedacinho do bloco E eu vou usar isso pra enganar um golem do mal E com esse mod aqui eu fico muito pequeno E eu consigo fazer uma casa dentro do bloco Olha isso, eu consigo quebrar mini bloco dentro de um bloco gigante É, na verdade isso aqui não é um bloco gigante, não é um bloco normal Mas quando eu tô pequenininho ele vira um bloco gigante E eu vou tá usando isso pra fazer uma casa dentro do bloco Pra tá enganando os golems, porque eles tão atrás de mim E eu preciso me despistar Este mundo está com os dias contados Porque é uma doença afetando os golems e deixando eles do mal Os infectados ficam até vermelhos E daqui a um tempo todos irão ficar do mal E começarão a atacar os players, contaminando eles Infelizmente o meu amigo já foi contaminado E ele está atrás de mim Quem será que vai vencer? Eu ou meu amigo do mal? Tá, eu tenho que tomar muito cuidado com nenhum golem aparecer aqui O que você tá olhando pra mim, villager? Vai contar pro golem, é? Deixa eu entrar aqui dentro, senão vai que ele resolve contar Se o golem me ver aqui já era Eu tenho que construir uma casa aqui muito rápido Pra não precisar ficar saindo muito ali fora pra pegar os itens Quer saber? Como eu vou passar muito tempo aqui Eu vou fazer uma mansão Não vou fazer uma casinha normal não Vou fazer uma mansão dentro de um bloco Eu imagino que o Cadre está aqui pra essa vila E eu não quero deixar com que ele não seja contaminado Até porque todo mundo tem que ser contaminado pela nova leva, cara Todo mundo tem que ser contaminado pelo vírus vermelho Você me olhou feio? Olha seu narigudo, toma Amigão, tá me olhando feio demais Quebrei aqui muito já E agora eu consigo fazer uma mansão aqui dentro Já que tem muito espaço E eu quero até ver se daqui a pouco eu consigo fazer um vidro na minha janela Será que vai dar certo? Mas antes eu tenho que fazer o chão, né? Deixa eu quebrar aqui essa parte de baixo E agora eu preciso... Ai, nossa sorte que esse daqui ainda não tava contaminado Que susto Nossa, se fosse o Iron Golem contaminado já era pra mim Deixa eu tentar ficar grande aqui E eu preciso fazer o chão e eu quero fazer o chão de madeira Então eu vou pegar esse bloco aqui Ai eu não tenho nem espaço no meu inventário Joga tudo fora Pronto Agora volta ali E Golem, se você se contaminar Não venha atrás de mim, tá bom? Fica aí Tá, deixa eu voltar a ficar pequeno Entra aqui dentro Tá, ele tem que estar por aqui em algum lugar Talvez dentro de uma casa Eu acho que não Eu não gosto disso não Se você não tá vermelho eu não gosto de você E será que pra cá? Será que tem coisa, velho? Eu preciso contaminar mais Golems aqui também Ah, já tem um dos meus aqui, moleque Que coisa linda Bom dia, você vai ser o Ronaldo E pelo que eu tô percebendo Aqui tem um Golem que ainda não foi contaminado, né? Então, toma Pronto Agora sim, muito melhor E agora eu vou conseguir fazer o chão da minha casa Olha isso Fiz o chão inteiro Mas ainda tá muito feio, né? Eu vou fazer a parede aqui também É, acabou minha madeira Eu vou ter que me arriscar de novo Vem aqui, vem aqui Eu vou pegar muita madeira agora Eu vou jogar todas essas terras fora Nossa, só de olhar ali eu já pensei na janela que a gente vai fazer Eu tô muito ansioso pra fazer a janela Eu quero ver se ela vai ficar realmente transparente ou não Porque vai que não funciona Vai que ela fica um bloco normal Como esse daqui eu não consigo ver através dele Já que vai ser um mini bloco, né? Não dá pra saber Mas então tá Vamos terminar de fazer a parede da nossa casa Consegui fazer a parede aqui da minha casa Só tem um problema Eu ia fazer o teto Mas eu sou tão baixinho que eu não alcanço o teto Então depois que a gente fizer o segundo andar Eu arrumo aquilo lá Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza É que ele tá por aqui perto dessa vila Então por isso eu vou começar a trazer mais golems contaminados Porque eu não posso deixar com que ele escape, cara Eu me recuso a deixar que ele não seja contaminado pelo vírus vermelho Pronto Agora sim Amigos, por favor, procurem o Cadres A gente vai dar um jeito de encontrar ele aqui por algum lugar, velho Com mais quatro Eu acho que a minha vida vai ser um pouco facilitada Mas tá Eu quero ainda construir uma escada aqui Pra gente tá chegando lá em cima Eu só tô pensando como que o meu amigo tá Ele foi contaminado Será que tá tudo bem com ele? Será que ele tá bem? Como será que ele tá? Dentro dessa casa? É, eu acho que não Cara, ele podia tá fazendo também alguma coisa, né Escondida Tipo, dentro da casa Será que ele fez? Tá, eu consegui aqui algumas lãs E eu vou tá tentando fazer uma cama aqui nesse canto Tá, esse daqui é o travesseiro da cama Agora eu coloco aqui E eu faço o resto da cama Olha isso daqui A minha cama tá muito bonita Parece realmente a cama do Minecraft Mas eu não quero só fazer a cama não Eu quero fazer também um banheiro E eu acho que eu vou fazer ele aqui, ó Eu vou pegar, fechar essa parte aqui Agora fecho essa outra de cá também É, e agora o meu banheiro não tem porta Aqui dentro eu quero fazer uma banheira Deixa eu ver Eu acho que eu vou usar lã aqui, tá? E agora aqui eu coloco a água Será que a água vai funcionar? Deixa eu tentar entrar dentro dela A água funciona, olha isso Faz até barulhinho Mas tá, num banheiro não tem só isso não, né? Num banheiro eu também tenho uma pia E agora sim eu acho que tá mais parecido com uma pia Só que a gente ainda precisa fazer uma privada Mas eu tô vendo que aqui não vai caber Mas eu também tenho que começar a me preocupar com ele, velho Eu quero contaminar ele pra todo esse mundo ficar contaminado, cara Só que eu simplesmente meio que eu não sei onde ele tá Será que ele pode estar em algum buraco? É, ele pode estar em um buraco Em um buraco faz muito sentido Alô? Cadres? Vem cá, fica vermelhinho rapidão Tá, eu acho que aqui ele não tá Aê, agora sim o nosso banheiro tá grande E eu consigo fazer uma privada bem aqui Boa, agora sim Já que o nosso banheiro tá pronto A gente pode evoluir na nossa casa E terminar esse primeiro andar Porque depois a gente vai construir o segundo E o segundo andar vai ser muito legal Porque vai ser nele que vai ter o vidro E também nele vai ter uma surpresinha Que depois eu mostro pra vocês E bom, a próxima coisa que a gente vai fazer É uma televisão A gente vai ficar muito tempo aqui Pra ficar, sei lá, indo da cama pro banheiro Eu não quero ficar fazendo isso, né? Então eu vou fazer uma televisão aqui na parede E vou fazer um sofazinho também Pra gente ficar sentado Vou fazer um sofá gigante Eu sei que a gente não vai receber visita, né? Já que tá praticamente todo mundo infectado Mas eu quero ter um sofazinho grande Pra se eu quiser eu deito Faço o que eu quiser aqui Aí, agora sim Olha que legal que tá aqui a nossa sala Mas ainda falta alguma coisa Pensando aqui também A plantação desses villagers Hum, tem coisa vermelha Vermelho eu vou deixar isso aqui Isso aqui é trigo Eu não quero trigo Obrigado amigão Mas eu não quero trigo O trigo não é vermelho Então, eu não gostei Pode tirar, pode tirar Não, não, não é vermelho Não é vermelho Tira Aqui amigão Olha pra mim Você só pode plantar coisas vermelhas Entendeu? Só vermelhão E pra fazer ela Eu precisei me arriscar E vim aqui do lado da vila Sorte que eu não encontrei nenhum Era um golem contaminado Senão seria meu fim Mas tá Peguei essa madeira aqui E eu preciso colocar ela no chão Tá, coloquei Agora eu quero quebrar ela inteira Pra pegar muito bloco Tá, eu peguei bastante bloco E agora eu já posso voltar pra lá E tomara que eu não veja nenhum golem aqui do mal Só tem aquele ali que por enquanto não foi contaminado Tá, vamos entrar aqui dentro da nossa casa Pra nenhum ver a gente Nossa, eu preciso dar um jeito de tá salvando esse golem Então se você, amigão, não quer acontecer como aconteceu com o seu amigão Eu espero que você plante coisas vermelhas Tá me escutando? Apenas coisas vermelhas Nossa, eu preciso dar um jeito de salvar os golems E principalmente o meu amigo Mas tá, deixa eu fazer a última coisa aqui Antes de tá tentando salvar eles Eu vou pegar e fazer aqui uma estante Pra eu tá guardando as minhas coisas E a minha estante vai ser bem grande Olha isso daqui Ela é gigantesca Vou até fazer mais uma pra cá Pra ficar mais bonitinho É, eu acho que isso daqui não ficou bonitinho não Ficou parecendo um oito na minha parede Deixa eu tirar isso fora Já que não deu pra gente fazer isso então Eu vou pegar e fazer um tapetinho aqui no chão gigantesco Pra dar mais uma decorada na nossa casa E eu vou fazer ele de branco Vai ficar muito bonito Olha isso Como que ficou o nosso primeiro andar Ainda falta o segundo Que vai ser mais bonito ainda Mas agora eu vou tá tentando salvar o meu amigo Será que vai funcionar? Porque se funcionar eu nem preciso fazer essa segunda parte Klaus Cadres Vem cá amigão Vem Tô te procurando Vem, vem, vem Vem cá nada Não Ainda Não, o que que é isso cara? Não O que você tentou fazer comigo? Não tá funcionando Eu não sei o que você tentou Mas volta aqui, volta aqui Não, sai daqui Você quer me contaminar? Sai Vem, vem pro vermelho A poção de cura não funcionou Vem, vem Pode vir Não Sai daqui, sai daqui Não posso deixar ele encostar em mim Eu preciso voltar pra minha casa Eu preciso voltar pra minha casa Cadres Vem pro vermelho Cara isso aqui tá me atrasando velho Tá, eu acho que eu consegui despistar ele Deixa eu pegar aqui agora E fica pequeno e volta pra casa Nossa A cura não funcionou galera Eu vou ter que dar um jeito de salvar ele Mas agora eu acho que ele tá meio bravo Aquela poção Deu muito dano nele Deve ter machucado Se eu sair lá fora ele vai tá com muita raiva E vai vir atrás de mim Então eu acho que é melhor eu fazer o segundo andar Da minha casa por enquanto Olha, ele tá aqui perto Tomara que ele não me veja Bom, pra fazer o segundo andar Eu acho que eu vou fazer uma escadinha aqui no canto E eu vou fazer o segundo andar nessa altura aqui Eu quero fazer até uma janela aqui em cima Eu só tenho que tomar muito cuidado depois Porque eu preciso ainda pegar a janela E pode ser que o meu amigo me veja Ele não pode me ver Mas vamos aqui primeiro fazer o chão do segundo andar Seguinte golem Eu preciso que você procure ele Então vamos começar a andar Não só você Na verdade todos Se alguém tiver uma informação Precisa me contar Porque eu preciso saber onde esse maluco tá agora Terminei de fazer o chão do segundo andar Mas eu ainda quero colocar duas coisas O vidro e algo secreto aqui Mas o algo secreto depois eu mostro pra vocês Agora a gente vai ter que ir atrás do vidro E eu tenho que tomar cuidado Pra não ver nenhum golem Nem o meu amigo Tá, pelo visto ele não tá pra cá Eu consigo pegar o vidro Quebra, 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 quebra Pega um monte de vidro Tá, eu tô com bastante E até sobrou mais se eu precisar depois Vamos voltar agora aqui Fica pequeno Ufa Olha, o meu amigo tá aqui De certo ele tá tentando me procurar ainda Sorte que ele não conseguiu me encontrar Essa janela vai ser até útil Pra eu tá vigiando aonde certinho que ele tá Eu consigo ver ele de dentro da minha casa Mas tá, por enquanto eu tenho que fazer a janelinha aqui Eu vou fazer uma janela pra esse canto Essa daqui vai ser a janela mais grande que a gente vai ter Cadres, aparece aí amigão Vamos ficar vermelho, vamos Venha, venha para o poder vermelho Venha para o vermelho Dá força Venha, venha Aí, pronto Cavei aqui tudo já Agora eu tenho que pegar E fazer a janela Então eu tenho que vir aqui Colocar o bloco de vidro E eu tô torcendo pra eu conseguir enxergar através dele Será que vai dar certo isso? Deu certo A gente consegue enxergar através dele Isso daqui vai ser muito bom pra gente tá vigiando o nosso amigo Mas eu não quero fazer só pra esse canto aqui não Ele pode tá aparecendo dos outros lados Então eu vou fazer uma janelinha pequena aqui Que é a frente da nossa casa Que inclusive nessa janela eu tenho que fazer uma escada pra chegar nelas Olha isso Se eu pulo eu não consigo tá chegando aqui em cima Mas então tá Agora as duas já tem janela E eu tenho vista pra esse canto de cá agora E eu só tenho que fazer pra esse outro canto Eu só não sei se desse canto de cá tem bloco ou não Ufa, não tem bloco Então a gente vai conseguir vigiar pra cá também É Cadris Eu não sei onde você tá Mas você não vai poder escapar desse vírus Pode ter certeza Tá, terminei de construir todas as janelas Mas eu ainda quero fazer algo aqui dentro Que é aquilo secreto que eu falei pra vocês Eu peguei aqui muito bloco de obsidian Porque eu quero tá colocando esse bloco Na parede Pra deixar esse segundo andar aqui muito forte Assim mesmo que ele vê a gente Ele não vai conseguir invadir o segundo andar Então tá Eu vou colocar ele nessa primeira parede E olha isso Já tá muito mais reforçada Vou colocar nessa segunda aqui Na terceira e na quarta também Ah, e eu tenho que colocar no teto Aê, agora sim No chão também, né Eu tava esquecendo do chão Ai, acabou meu obsidian Mas eu vim aqui onde eu tinha conseguido aqueles blocos E vou pegar um pouquinho mais Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, eu peguei muito já Mas eu tô com muito vidro Essas outras coisas aqui que eu não vou usar Eu vou jogar tudo isso daqui fora Pra ficar com a obsidian só Pronto Agora sim a gente tá com um monte de mini bloco de obsidian E agora é só eu colocar ela aqui no chão E pronto Tá tudo revestido A única parte que não tá É onde a gente vai tá vigiando o meu amigo Olha ele ali, olha ele ali Se esconde, se esconde Senão ele vai ver a gente pela janela Que bloco é esse, cara? Que bizarro Mas não tem nada aqui Nossa, mas isso aqui é muito esquisito Tipo, muito esquisito É, eu acho que eu vou só ignorar É, tá bom Tá bom O bloco Tá, que bizarro, cara Mas eu acho cada vez mais esquisito Nossa, ainda bem que ele não me viu Senão ele ia poder quebrar o vidro E tentar me contaminar Tá, eu vou ter que ir pra um plano que eu não queria Mas é a única alternativa Se eu deixar meu amigo do jeito que ele tá Ele não vai tá voltando ao normal E eu quero meu amigo de volta Então eu vou ter que fazer uma armadilha pra ele Pra tentar curar E já que a poção de cura não deu certo Talvez a de veneno dê Isso daqui é a minha última chance Eu vou vir aqui dentro de alguma dessas casas Eu acho que essa daqui tá boa E vou tá colocando aqui um pistão E na frente do pistão Eu vou tá colocando bloco de terra Agora eu venho aqui atrás do pistão E deixo ele ativado Desse jeito vai tá mostrando como se aqui tivesse um bloco Mas se o meu amigo ficar aqui em cima Eu vou tá desativando aquele pistão E ele vai tá caindo num buraco Que vai ser esse buraco que eu vou construir aqui Onde no final vai ter um ejetor Uma poção de veneno dentro E aqui embaixo eu vou colocar uma placa de pressão Pra quando ele cair ativar E tomara que isso cure ele Eu vou até colocar uns blocos aqui na frente Pra não ter chance dele escapar dessa armadilha Isso daqui não pode dar errado Se der errado eu vou perder o meu amigo Mas vamos lá Vou ativar aqui E agora eu vou ficar espiando Quando ele resolver entrar nessa casa Eu desativo E tomara que funcione Tá, eu preciso saber onde é que o Cadres tá, cara Melhor é procurar nessas casas Tipo, primeiro vem Vem Cadres Bom dia Não, não tá E nessa Será que ele vai cair aqui? O que que é isso, moleque? Ele caiu Caiu Cara, o que que é isso? Eu tô com veneno Cadres Ah, os Klaus caiu Funcionou Cara, é Cadres Oi, funcionou? Por que que Por que que eu vim parar aqui? Como que eu caí aqui? Como assim? Como que você caiu aí? Você não lembra, não? Não, por que que eu tô aqui? Eu acho que funcionou Ele não se lembra mais de nada Você voltou a ser o Klaus normal? É, eu não sei o que que era pra eu lembrar Mas podia vir tirar daqui Tô aí, tô aí Agora sim Valeu, valeu Consegui fazer minha casa em um bloco Enganei os golems E ainda salvei o meu amigo Salvou do que?